Hoje a gente vai conversar sobre um dos livros mais tristes que eu já li. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini. Se é a tua primeira vez por aqui, espero que tu goste do vídeo de hoje. Eu vou compartilhar uma experiência de leitura por aqui. E tu já acompanha O Estante da Nini, se tu tá chegando por aqui agora, o pedido é pra todo mundo, aproveita e se inscreve no canal. Se gostar do vídeo de hoje, dá um like e compartilha nas tuas redes sociais pra ajudar na divulgação do Estante da Nini. E caso tu queira comprar alguns livros e ajudar o blog, confere aí embaixo no box de informações os links que vocês podem comprar de lojas como o Submarino e a Amazon. E as compras pagas geram uma pequena comissão pro blog e assim vocês me ajudam. E o gato acabou de pular na arara. Espera aí. De volta então, gente, hoje eu vou compartilhar como é que foi a minha experiência de leitura com o Caçador de Pipas, do Haled Hossin. Eu até esqueci de pesquisar a pronúncia do nome dele antes de começar a gravar esse vídeo, mas pelo que uma inscrita do canal me ensinou, é assim que se pronuncia. E esse livro já apareceu em várias metas durante os últimos anos, e eu nunca li em 2017, eu incluí ele numa meta novamente dos 12 livros para 2017. E finalmente eu tirei da estante. Esse é um dos livros mais antigos que eu tenho, vocês me recomendaram muito, e eu também tenho A Cidade do Sol desse mesmo autor em breve, ou até o próximo ano. Eu pretendo ler, então, ao mesmo tempo que eu cumpri uma meta de uma lista que eu fiz, eu também tirei um livro da minha estante que há muito tempo estava parado. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu fiz um resuminho para começar e destaquei alguns pontos que fizeram essa leitura muito boa. Vamos lá, então. O Caçador de Pipas conta a história de dois amigos, Amir e Hassan, que apesar das diferenças culturais, sociais e até religiosas, compartilham uma infância juntos. Mas tudo começa a mudar quando, durante um torneio de pipas que o Amir quer muito vencer para impressionar seu pai, ele e Hassan vão em busca, então, desse prêmio, conseguem vencer essa competição, e o Hassan vai, então, em busca da última pipa que o Amir derrubou. Ele vai caçar essa pipa porque ela, na verdade, é o grande troféu desse campeonato, desse torneio. E quando o Hassan vai em busca dessa pipa, tudo começa a mudar na sua vida porque coisas ruins acontecem com ele, e Amir acaba presenciando essas coisas ruins, mas, ao invés de ter uma atitude para ajudar o seu amigo, ele tem uma atitude inversa e começa a prejudicar a vida do Hassan ainda mais. É a partir, basicamente, desse ponto que começa a história de O Caçador de Pipas. O primeiro tópico que eu separei para comentar com vocês sobre essa história é que o livro se desenvolve a partir de uma amizade que, ao mesmo tempo, a leal, ela é destrutiva. A gente, muitas vezes, pensa que as crianças não têm noção ou não têm o contexto do todo, mas esse livro mostra como, muitas vezes, as crianças podem ser, sim, calculistas e até malvadas deliberadamente para se livrar de uma situação que elas não sabem muito bem como lidar. Então, o começo desse livro é um pouco impactante justamente porque a gente acompanha esses dois personagens na infância. A história começa a se desenvolver a partir da infância deles. E, mesmo assim, Amir toma ali algumas atitudes que são um pouquinho assustadoras se pensar que, como uma criança, ele, teoricamente, seria mais inocente, talvez devesse ter ajudado o amigo, mas não ajuda. Outro ponto que eu gostei muito dessa história é que, desde o começo de O Caçador de Pipas, a gente sente que existe alguma coisa dentro dessa família, algum segredo familiar que não é muito bem explicado, mas que, de certa forma, é um empecilho na vida desses personagens. E esse é outro tema importante porque, frequentemente, em todas as famílias, existe algum tipo de segredo ou algum tipo de informação que passa muito tempo sem ser contada por ninguém e, quando ela é exposta, ela acaba chocando muitas pessoas. Esse é um dos temas também bem importantes que, na verdade, a gente vai começar a compreender com um pouquinho mais de intensidade, já da metade para o final do livro, mas que, desde o começo, dá para sentir que existe ali alguma coisa e que essa história da família deles e da criação do Amir e do Hassan juntos, como foram os seus pais, tem algumas coisas a mais que não foram contadas nem para eles e nem para o leitor. Provavelmente, um dos pontos que me deixou mais dividida com a leitura de O Caçador de Pipas foi porque a gente não acompanha o personagem honrado da história. A gente acompanha o Amir, que é o personagem que acaba prejudicando o seu amigo Hassan. E, na verdade, esse livro é todo pautado, ele tem linhas do tempo diferentes. Esse é outro tópico que eu separei para comentar com vocês, mas eu acabei de antecipar aqui no vídeo. E a gente, a todo tempo, quer saber da vida dos outros personagens que participaram da infância do Amir. E o Amir é um adulto, hoje, que ele precisa lidar com um desgosto, com um arrependimento que talvez ele nunca mais vá conseguir reparar. Esse também é outro dos temas principais do livro e, a todo momento, eu queria, na verdade, acompanhar essa história pela perspectiva do Hassan e não pela perspectiva do Amir. Então, esse foi um dos pontos do livro que é contraditório, mas que, ao mesmo tempo, no final, faz sentido. Apesar de, ainda assim, eu querer um pouquinho mais de Hassan no decorrer da leitura. Outro ponto que eu considero positivo dessa experiência é que o autor escolhe contar essa história num período em que o Afeganistão passa por uma mudança cultural muito significativa, principalmente a partir da chegada da Rússia por lá. Então, como é um país que, normalmente, a gente não tem tanta informação geográfica ou histórica, não aprende tanto na escola, e, normalmente, é só mais falado dessas décadas finais, né, dessas décadas mais contemporâneas, eu achei interessante entender um pouquinho de como a população vivia e como algumas pessoas tiveram que permanecer por lá porque não tiveram outra opção ou porque não se viam, apesar da guerra e apesar da invasão de uma nação ali colocando e incorporando costumes que não faziam parte da rotina deles, mesmo assim, preferiam ficar, enquanto outros não veem mais como viver nesse país. Então, buscam migrar e imigrar para outras nações, sejam de fronteira ou seja para outros lugares do mundo, como acontece aqui com o Amir e seu pai, que fogem para outro país e depois conseguem ingressar nos Estados Unidos. Abuso, preconceito e racismo são alguns dos outros temas presentes no decorrer dessa narrativa, o que faz todo sentido porque a gente está acompanhando um país em transição e pessoas migrando de um país para o outro, e também fé e espiritualidade que, no decorrer do enredo, também, principalmente, pré-parte final, ganham uma presença mais significativa aqui na vida do Amir, principalmente porque essa história, por boa parte, ela é uma história muito dramática, muito melancólica, a gente não vê muitas alternativas de que essa história pode ter um final feliz, então, esse sentimento permeia ao longo do livro todo, esse sentimento de que essa é uma história triste e que, talvez, não exista, de fato, algum tipo de justiça, sabe? Como a gente tem a tendência a procurar algum tipo de equilíbrio, algum tipo de justiça, talvez não exista isso na prática. Mas, o final do livro, no final, eu considerei positivo, não é o final mais feliz possível, mas é um final coerente com a história que o Halel Hossein quis contar. Eu separei, gente, dois pontos para comentar como aspectos negativos, o primeiro deles é que a gente tem pouca presença do Hassan, como eu falei anteriormente, esse é um livro que a gente acompanha o personagem que se omitiu e que cometeu o erro e não o personagem que sofreu a consequência e, por alguns momentos, eu gostaria de ter sabido um pouco mais sobre a vida do Hassan. A gente tem um pouco da participação dele através de lembranças e através da contação de histórias da parte do meio para o final, mas, ainda assim, eu gostaria de ter visto ele um pouquinho mais presente no enredo. E outro detalhe que eu considerei negativo é que esse livro se passa uma boa parte nos Estados Unidos e talvez esse seja o único ponto da história que eu criei uma expectativa que não foi suprida. Eu imaginei que essa história se passasse predominantemente no Afeganistão, mas ela se passa majoritariamente nos Estados Unidos, com algumas partes a gente então sabe o que aconteceu na vida desses personagens no Afeganistão e até em outros países que eles precisam transitar durante a FU e durante as viagens que eles fazem para sair desse território. Mas esse foi um ponto, não sei se eu considerei de fato ele tão negativo, mas de uma certa forma sim, porque eu queria que o livro tivesse se passado majoritariamente no Afeganistão. Eu separei então uma citação da página 240 para finalizar o vídeo. Sentei junto a uma das paredes de barro da casa. A afinidade que senti subitamente com relação àquela velha terra me surpreendeu. Tinha ido bem longe para esquecer e ser esquecido. Tinha uma casa em um país que bem poderia ficar em uma outra galáxia para as pessoas que estavam indo dormir atrás dessa parede onde as minhas costas estavam apoiadas. Pensei que tivesse esquecido tudo sobre essa terra, mas não tinha e sob a pálida claridade da lua crescente senti o Afeganistão sussurrando debaixo dos meus pés. Talvez o Afeganistão também não tivesse me esquecido. Bom gente, então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a minha experiência com o Caçador de Pipas. Acho que li esse livro no momento ideal, quando eu realmente tive vontade de conhecer essa história e não me arrependi. A minha nota para ele lá no Scooby foi de quatro estrelas, uma leitura muito boa e que eu recomendo para quem ainda não leu. Claro, com aquela dica, né gente, de que, de preferência, pegue esse livro quando de fato tu tiver com vontade de conhecer essa história porque eu acho que tu vai aproveitar bem mais do que de repente forçar essa leitura. Ele é um livro que em alguns momentos ele é um pouco mais arrastado ou a gente quer saber um pouco mais à frente ou a gente quer saber um pouco mais sobre o passado para entender a história, mas tudo ao seu tempo o autor vai revelando algumas camadas desse enredo e eu gostei muito dessa experiência no final e sem dúvida recomendo. Eu fiz um comentário um pouco mais subjetivo porque já faz algum tempinho que eu li esse livro e só agora eu estou sentando para gravar mas eu acho que eu consegui destacar para vocês alguns dos meus pontos preferidos e porque eu gostei tanto dessa leitura. Agora eu quero saber de vocês, quem já leu como é que foi essa experiência, quem ainda não leu tem curiosidade em ler tem vontade de ler e também se você assistiu só o filme comenta aqui embaixo eu inicialmente iria comentar sobre o filme aqui no vídeo mas eu acho que eu vou fazer um post lá no blog eu vou fazer uma versão dessa resenha em texto também eu vou anexar o vídeo e no post seguinte eu faço um comentário então sobre o filme que eu acho que é um bom resumo da história mas fica bastante a desejar se a gente comparar a carga dramática do livro com a carga dramática do filme então é isso e a gente se fala no próximo vídeo até e aí Legenda Adriana Zanotto